Bom, as perguntas que nós temos aqui para o doutor Arno Prante, cardiologista, a primeira pessoa de Cianorte, Ana Ferla, 78 anos, ela faz a seguinte pergunta, se o coração envelhecido pode levar à morte repentina? Pode, porque o nosso coração, ele realmente, esse termo foi muito bem lembrado pela senhora, porque o nosso coração, ele vai envelhecendo mesmo, uns mais, outros menos. E o que envelhece mais é a nossa circulação. Hoje, a gente sabemos que o processo de artérias esclerose, ele inicia numa idade bem tenra. A artérias esclerose é um processo de endurecimento, de obstrução das nossas artérias, das coronárias, que são as artérias da circulação, que irriga, que abastece o nosso coração, o nosso músculo do coração. E elas vão envelhecendo realmente, uns mais, outros menos, depende dos fatores de risco. Quanto mais fatores de risco a pessoa tem, mais rapidamente ela vai desenvolver o processo de artérias esclerose. Entre os fatores de risco, os mais importantes seriam o fumo, diabetes, depressão, estresse, a falta de atividade física, obesidade, a história familiar, que é muito importante também, colesterol, etc, etc. Então, quanto mais fatores de risco, mais rapidamente ela vai ter o processo de artérias esclerose em desenvolvimento. Quanto às válvulas, as válvulas, o processo não é tão marcante como é a circulação. Elas podem, pode ter um processo de endurecimento, de esclerose, também de calcificação das válvulas. Essa senhora que fez a pergunta, ela tem que fazer um ecocardiograma. Ela vai ter uma ideia completamente certa da atividade de suas válvulas, o estado de suas válvulas. E isso vai indicar se ela pode fazer qualquer tipo de exercício físico, não. Hoje nós sabemos, se nós caminharmos meia hora, 40 minutos, pelo menos 4, 5 vezes por semana, o nosso coração fica satisfeito. Isso é muito importante para a saúde. Não só no coração, fortalece o coração, não só para o coração, mas para a circulação cerebral, até mesmo para o diabetes, enfim, várias doenças do nosso organismo, a caminhada faz bem. Agora, a pessoa que tem esses problemas, ela tem que ter o seu médico sempre, o telefone à mão, porque pode acontecer alguma coisa. Exatamente. Fazer os estudos periódicos. Isso, às vezes o clínico, melhor dizendo, o cardiologista, não é difícil, mas tem um clínico, um médico clínico conhecido, exato, para orientar, para orientar a pessoa, isso é importante. Eu vou deixar o senhor bem à vontade, doutora, para que o senhor passe para o pessoal de casa, o seu recado, como sempre, que é um recado sempre muito bem-vindo, é um conselho, é um conselho de um cardiologista, dos cuidados que nós devemos ter com o nosso coração. Se essa maquininha parar, como diz a minha neta, está lascado, não é, vó? É, realmente, o coração é um só, você não pode parar. Ele começa a funcionar antes dos meses de nós nascermos. E não tem isso tudo, né? E não tem isso tudo, desde a vida uterina. Então, vejam que ele, dia, noite, dia e noite, feriado, dia útil, ele não para de trabalhar. Se a pessoa viver 90 anos, 90 anos ele trabalhou. Então, nós temos que cuidar dele. Cuidar, como nós falamos há pouco, com atividade física, é muito importante atividade física. Se a pessoa fuma, para de fumar. A pessoa que é diabética tem que controlar o diabético, tem que levar muito a sério a doença, porque o diabético é traiçoeiro, o diabético é terrível, né? Se a pessoa tem pressão alta, trate da pressão. Então, se o médico pergunta assim, alguém morreu de repente na família, ah, um tio meu morreu com 48 anos, um irmão meu morreu com... Então, nós temos que ficar com alerta, com anteninha ligada. Porque, nesse aspecto, nós podemos, nós somos impotentes. Quer dizer, a pessoa já nasce com essa carga de gênero editário. Mas, nos outros aspectos, nós podemos agir. E não é só o médico, o paciente, né? Como eu falei, não fumar, caminhar de vida saudável, procurar ter uma vida menos estressante, né? Nós estamos vivendo um mundo muito estressante e, muitas vezes, nós somos o culpados, né? Nós podemos ter uma vida mais saudável e procurar viver. Viver com calma, na paz, com amor, né? E nós vamos viver, vamos ter muitos anos pela frente se nós tivermos isso em mente. Eu te agradeço muito. É importante, viu? E, olha, o papel de vocês, da imprensa, é imensurável, né? Porque a cardiologia, até alguns anos, não estava... E estamos perdendo ainda a carreira contra a morte. O que mais mata é o coração, né? Nós mandamos beijos e abraços. E uma noite linda, maravilhosa, muito abençoada para todo esse pessoal, esse povo de Cianorte. E ficamos felizes. Estamos chegando lá, doutorado. Que bom, que bom. Deus abençoe você. Amém. Amém.